Então, esse cara acabou de fazer o craft mais barato do ano de 2022 até agora Ele resolveu aplicar 4 adesivos Complexity Gaming numa AK Wild Lotus Esse aqui foi o resultado final, bem interessante, mas não sei, não sei se eu gostei No fim das contas ele escreveu Made in Myanmar, não sei nem onde é que fica isso Aparentemente é um país na Ásia Não vou negar que ficou bacana, mas não faz muito sentido aplicar adesivos de 7 mil reais em uma AK de 50 mil Mas eu não sei se eu gostei, não sei se eu gostei não, cara, sei lá, velho Essa AK Wild Lotus, ela é muito saturada já, ela já tem muita formação Esses 4 adesivos, é, ficou estranho Não vou falar que ficou ruim porque adesivo holográfico fica bom em qualquer coisa Mas ele tem uma coleçãozinha bem irada aqui, inclusive ele tem um M4 top Essa M4-1S dele aqui eu tenho que respeitar, isso é louco, irada demais De 0 a 10, o que vocês acharam aí dessa AK Wild Lotus? Aparentemente ele tem vários investimentos aqui no perfil dele Dá pra gente ver USP com 4 adesivos, HAL com Ibuy Power Diga-se de passagem, eu gosto muito dessa HAL Mais alguns itens bacanas aí, tipo Butterfly, Ruby, Block Fade Foi o craft de 2014 mais barato até agora, totalizando aproximadamente 80 mil reais E pelo menos é um craft único no mundo, isso é bom